Bom, aqui é o Léo, e nesse vídeo, os melhores smartphones até 500 reais. Lembrando que essa é uma faixa de preço aí que não temos muitas opções legais, tá? São poucos smartphones que realmente são bacanas nessa faixa de preço aqui no Brasil, mas você encontra algumas coisas legais. São aparelhos mais simples, para pessoas não tão exigentes, para você, por exemplo, usar o seu WhatsApp, algumas redes sociais, algum joguinho aqui e ali. Se você não é tão exigente, esses celulares podem suprir a sua necessidade. E também são celulares legais para dar de presente para alguém, para um filho, né? O primeiro smartphone, dar um smartphone mais basiquinho para ele começar nesse mundo depois, mas à frente você dá um smartphone mais caro, enfim. Existem diversas possibilidades com esses aparelhos aqui. Eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que saiu recentemente no canal, mostrando os melhores smartphones até mil reais. Para quem pode gastar mais, tem uma lista com smartphones mais caros e mais completos na descrição e nos comentários você encontra o link. Enfim, vamos lá. Esses links aqui que eu vou mostrar são todos na Amazon. Para quem não sabe, a Amazon agora vende smartphones, tablets, smartwatches aqui no Brasil. Então, são aparelhos que já estão no Brasil. Você vai comprar e já vai receber em casa rapidamente. Não vai precisar importar nada, nem pagar taxa, nem nada do tipo. Produtos já no Brasil, tá? Muito tranquilo mesmo. Você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. É bem bacana mesmo. Enfim, vamos lá. A lista é bem pequena. Como eu falei, não temos muitas opções nessa faixa de preço, porque os aparelhos normalmente são bem básicos. Então, eu tentei separar aqui alguns que têm alguma configuração legal e que têm uma marca aí, no mínimo, decente, né? Uma marca legal que é um aparelho que vai durar bastante aí na sua mão. O primeiro é o Moto C, tá? Um aparelho bem basiquinho da Motorola, ou de entrada mesmo, entrada da entrada, vamos dizer assim. Mas ele é bem completo. Você consegue colocar dois cartões aí de operadora, da Claro, da Vivo, da Tim, enfim, o que você quiser. Ele tem um visual legal, lembra aí os celulares mais caros da marca, né? Esse design aqui é bem parecido, apesar de ser bem mais simples. Você tem aqui os botões físicos de navegação do Android. Ele tem 8 GB de RAM interna. É um pouquinho, é um pouco, é pouco espaço, né? De armazenamento, mas como eu falei, para quem quer redes sociais, né? O seu WhatsApp, o seu Facebook, é o suficiente. Então, é uma câmera frontal de 2 megapixels, bem basiquinha. Bem basiquinha, a traseira um pouquinho melhor, 5 megapixels. Então, você tem uma qualidade um pouco melhor. Dá para fazer algumas fotos aí, dependendo do ambiente. Se for um ambiente mais claro, de dia, né? De preferência, você consegue fazer fotos legais até. Indo aqui embaixo, você tem as configurações do aparelho, tá? Todas as informações sobre ele estão aqui. Ele já vem com o Android 7. Acredito que exista uma atualização aí para o Android 8. Aqui está dizendo que funciona com 4G, tá? Bem bacana mesmo este aparelho. Na descrição, você vai encontrar o link para poder comprar. Enfim, o próximo é de uma marca brasileira, que é a Multilaser. Muita gente tem preconceito com a Multilaser, né? Mas para quem não sabe, essas marcas, Multilaser, Positivo, o que acontece? Elas não fabricam o celular do zero. Elas não têm toda a tecnologia, até porque é muita grana para você desenvolver essa tecnologia. Elas têm, então, parcerias com empresas de fora. Então, empresas de fora desenvolvem, às vezes, o celular e elas simplesmente colocam o logo delas ali, tá? E dão o suporte, dão a garantia. É mais ou menos por aí. Esse celular, por ser de uma marca brasileira, ele é mais barato e mais completo. Se você não tiver preconceito, pode encarar, tá? É um celular legal, você vai ter a garantia, não vai se estressar. Esse celular vem com 2 GB de RAM, então, assim, já vai ter um desempenho muito superior ao do Moto C. Se você quer um celular no Motorola, paga barato, vai no Moto C. Mas esse aqui tem um desempenho muito superior, porque tem 2 GB de RAM. É muito mais desempenho do que com apenas 1 GB, tá? Ele tem leitor de impressão digital atrás, um leitor aí na posição bem bacana. Na frente, você vai ter, então, a câmera frontal e a navegação é virtual, não é navegação física como no Moto C. O Moto C está custando R$ 487, já esse aqui está custando R$ 488. Praticamente o mesmo preço, o frete grátis. O Moto C, o frete é R$ 26, pelo menos para mim. Pode ser que para você fique mais barato, tá? Enfim, Android 7, de fábrica, bateria de 2.500 mAh, é uma bateria pequena, mas o celular não é muito potente, então, acredito que vai durar aí um dia em média, né? Tranquilamente. Assim, tem dois chips, normal, e tem um design bem bacaninha, né? Branco, para quem quer uma cor diferenciada, não quer o preto, né? Algo assim. O Moto C também é branco, né? Com a frente preta. São celulares com um visual bem legal. Aqui embaixo, você encontra todas as configurações, tá? Ele funciona com 4G também. Isso é bem interessante, bem importante hoje em dia. Os itens que vêm na caixa, né? Vêm tampa extra, capa de silicone, película, bateria, carregador. Então, isso aqui dá para retirar a bateria, um cabo para você carregar, o guia, tá? Bem interessante mesmo, bem bacana. O legal, como falei, o celular já está no Brasil, assim como o outro, o Moto C já está no Brasil. Comprou, eles reviam rapidamente, é bem legal. Indo para o último, que é, na minha opinião, a melhor opção, tá? Por quê? Primeiro, é da Xiaomi, tá? Quem conhece a marca sabe que é muito boa. Excelente, Xiaomi, excelente. Compraria sem medo, já tive vários Xiaomi, nunca tive o Android de cabeça. A grande vantagem é que ele vem com o Android Go. Para quem não sabe, o Android Go é o Android mais leve atualmente. Ele não é igual ao Android 7, Android 8, Android 9. Ele é um Android otimizado, ele é super leve. Então, ele funciona muito bem em celular com apenas 1 GB de RAM, tá? Ele não tem 1 GB de RAM à toa, tá? Se ele fosse um celular sem Android Go, ele teria que ter no mínimo 2 GB de RAM, por ser da Xiaomi, um celular atual. Então, ele tem 1 GB de RAM porque ele vem com o Android Go. E esse Android Go é super otimizado para rodar em celulares com 1 GB de RAM. Então, você tem um desempenho muito satisfatório, você consegue rodar tudo com bastante agilidade. Ele é um pouco mais básico, né? Não tem o leitor de impressão digital, né? Essas frescuras, né? Mas, assim, para quem não quer isso, para quem não necessita disso, ele é perfeito. Vai ter uma câmera legalzinha, vai ter um sistema rápido, vai ter um celular de uma marca bacana, né? Uma marca conceituada aí no mundo todo. Eu acho que essa seria a minha opção se eu fosse gastar esse valor, com certeza. Câmera de 8 megapixels atrás, como eu falei, vai ser uma câmera razoável, né? Uma câmera bacana aí, você vai conseguir fazer umas fotos legais. A tela dele é um pouquinho pequena, mas dá para se acostumar, 5 polegadas, tá? Não é tão pequeno assim, é um tamanho razoável. Com certeza é um celular bem interessante, custo-benefício. Ele é Android 8.1, tá? Ele é baseado no Android 8.1, mas ele é a edição Go, é a edição bem leve, a edição bem otimizada. Enfim, na descrição você encontra o link desses três smartphones, aí você vai escolher qual se encaixa mais no seu perfil, tal. O preço dos três é praticamente o mesmo, esse é 480, tá? Os outros custam, sei lá, R$8,00 a mais, R$7,00 a mais. Então, esses são os aparelhos que eu recomendo para vocês. Fico por aqui, um grande abraço, e lembrando, na descrição tem o link aí do vídeo mostrando os celulares de até R$1.000, e tem o link para comprar cada aparelho, caso você queira dar uma olhada ou até comprar. Tchau, tchau, tchau.